Se hoje eu tô bem, amanhã não sei Defende minha favela e com certo eu fechei Nessa família eu ganhei vários irmãos Se algum dia eu morrer meu bloco tá em boas mãos Na correria, na incerteza Convivendo com a falsidade, mas agindo na pureza Porque a união é o que prevalece E os amigos que se foram, bobo jamais esquece Quem é vida louca vive uma guerra sem fim A minha tela é o dinheiro, só quero meu pedacinho Serve pros amigos, serve pros falcão É bala, tu, 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 tu Mas hoje eu tô bem, amanhã não sei Defende minha favela e com certo eu fechei Nessa família eu ganhei vários irmãos Se algum dia eu faltar meu bloco tá em boas mãos Na correria, na incerteza Convivendo com a falsidade, mas agindo na pureza Porque a união é o que prevalece E os amigos que se foram, bobo jamais esquece Os amigos que se foram Dentro do coração de cada um de nós Essa saudade que sempre me dói Olhei pra trás, lembrei dos amigos E quantos deles ficaram no caminho Guerreiro bobo nunca te esquece E com o fervor eu salvo 27 E se eu tropeço sempre tenho a mão É o resultado da nossa oração Ô Deus, olhar o meu povo Ô Deus, olhar o meu povo Mano, eu não tive opção Pra imitar a mão O águia veio e tomou fonraja Ô Deus, olhar o meu povo Ô Deus, olhar o meu povo Então para de fofoca Então para de caô Todo mundo tá ciente Papo reto é com o bobo Envolvido é envolvido Morador é morador Envolvido é envolvido Só foi ficar conhecido Começou a putaria Já tão querendo jogar Cima de minha apologia Só que a vida que eu levo Mano, é tudo de repente É que eu nem tô na boca Faz o crime da na mente De repente a chapa esquenta E o bagulho pira e bolar Morador já abre a porta Mandando o broco entrar Se rolar dificuldade Tu já sabe como é que se faz Faz dinheiro pro mercado Faz dinheiro pro mercado E também dinheiro pro gás Já sabe a diferença Esse palo é de caô Envolvido é envolvido Envolvido é envolvido Morador é morador Chama por favor Envolvido é envolvido Claro que é Claro que é Se tiver em cima do muro Pode até ventar Ô, cai do lado daqui Ô, cai do lado de lá Cima do muro não pode ficar Cima do muro não pode ficar Entra aí pra confirmar Segura a bandeira com as duas mãos Cima do muro não pode Proibido é vacilar Agora não se mistura com óleo Óleo não se mistura com azeite Já valei que bandido é bandido Segura a bandeira com as duas mãos E aí do capote Valeu, trepira Agora não se mistura com óleo Óleo não se mistura com azeite Já falei com os amigos Já falei com os amigos Brotei com tudo Elas viram de longe Trembala moleque doido Trajadão de The Bronx Sai da minha frente Que hoje eu não quero o assunto Resenha pra vacilão Na cidade dos pés junto Piquete que vigarista Bigode da Naravalha Leão, rei da floresta As bandidamos canalha Nosso bonde é só pirata Nosso dente tem brilhante Nossa água é o whisky head Nossa fama é diamante Lança perfume novo Cada um tem sua manha De tanto andar cheiroso Deixei rastro nas piranha Bonde que jorra dinheiro Ela sabe é um absurdo A mãe dela que é o doutor E a filha que é o vagabundo Titi brota e ninguém vê Quando percebe a tarde Novinha toma de longe Tá na mira da snipe Se peitar fica sem peito Então para de caô Precisa falar mais nada E pela voz tu lembrou Prazer é garantido E só conhece quem se envolve E na boca das danadas Me chamam de putobes Prazer é garantido Conhece quem se envolve E na boca das danadas Me chamam de mister Mister dog cachorro Brotei com tudo Elas viram de longe Embalavam leque doido Trajadão de The Bronx Trajado de The Bronx Mohamed, Abdala, Shek e Cafajest Alguns me chamam de paizão Outros de chefe Seja no morro No asfalto Sabe que é o bicho Mas bota pra girar Que dinheiro é lixo E as mulher que se envolveu Se envolveu, sente Que se sai uma vez que nós Quer sair pra sempre Esse é o nosso segredinho Combinado é esse Nada de zap zap Nem foto no face Porque aqui não tem divo Para de gracinha Sou sonho de consumo De varar a vinha Quer conhecer meu mundo Dá rola de nave Encontra seu ponto G Especialidade Quer conhecer meu mundo Quer dar rola de nave Encontra seu ponto G Claro que eu sou mais falado Na boca das danadas Se pudesse me embrulhava Levava pra casa Eu nunca te iludi Sobre minha situação Contigo eu fui dez a dez Eu passei a visão Caminhador Eu não largo Tá comigo uma etapa Desde que eu era caidim No tempo dava camagra Agora vem com esse papo Que eu não saio da tua cabeça Tugamô Tugamô Foi na minha pica preta Tugamô Tugamô Lance, 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 lance e rala Romance e esqueça Tugamô 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 Foi na minha pica Tugamô Canto, Alvará Só fé da bocada Liberdade pro mano Tá ligado, moleque? Se sabe, canta de coração puro e transparente Vamos de inteligente que é nós Jamais vai ser a gente Tudo de repente E se pá, nós descarrega o pente Deita Deitei Lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá É Agora só falta o mês Saúde e prosperidade Valeu, moleque E aí eu retorno pro mão Igual daqueles mano de questão Os amigos de questão Que saudade Tu conta pra mim como tá lá fora Neguinho como tá lá fora Vê se vocês todas E minha mina como dá É bom que ela não vem me vise Tenho tanto pra falar Tenho tanto E no rosto uma lágrima rolou Colega de cela Perguntou Saudades mil É que aqui eles calam a nossa voz Dá firme a moça aqui cima de nós Eles calam Eles calam Eles calam a nossa Mas já, já chega a liberdade 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 Parei de baile pra cuidar de filho Porque o destino me disse que a adolescência passou Quem curte baile hoje é meu menino É madrugada e ele ainda não voltou Bate tão forte no meu coração Quando eu escuto Espingue Love my eye A juventude hoje vive tranquila E todos curte os baile E fangue em paz E só assim Pai é tarde eu quero sair Mas vou sair com meus amigos e curtir por aí Mas por favor Filho escuta o conselho do pai Se alguém for O mau caminho meu filho Vê se não vai Já fui assim Adolescente filho como você Mas aprendi E o que eu quero é te ensinar A viver O tempo passou O mundo girou E tanta coisa aconteceu E quem tá vivo é pela graça de Deus O tempo passou O mundo girou E olha nós aqui de novo Cantando pra encantar nosso povo E se eu pudesse eu faria tudo de novo Eu cantava pra encantar nosso povo Peguei papel e caneta E resolvi te escrever Aqui bateu uma saudade Eu tô pensando em você E hoje em casa é privado E muita coisa mudou E te falando a verdade Mas como o tempo passou E aqui dentro é assim E bateu uma saudade E pros irmão que tão preso Eu vou pedir liberdade Por me bater uma saudade É que bateu uma saudade É que bateu uma saudade Por dessa tal liberdade E como tá os mais velhos E os menores da favela E como tá a novinha Ainda continua bela Tu dá um abraço no nego E também nos irmãos Eu finalizo essa carta É que bateu uma saudade É que bateu uma saudade É que bateu uma saudade Mas bateu um portão Se tiver X9 É o papo É o papo É o papo Sua irmão E se tiver X9 E se tiver X9 Imagina você de manhãzinha Saindo pra comprar pão E o bloco batendo no teu portão É filhote Se peitar vai ficar sem pedro Vamos que vamos Para o cu do mundo